Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, bem-vindos a One Military Camp aqui no canal do Arca mais coisas que vocês conhecem. Tô trazendo esse joguinho aqui pra vocês que está em Elias, eu achei um jogo muito interessante, então vem comigo porque tem algumas coisas pra gente desvendar aqui, vem só galera. Galera, antes da gente começar, vou pedir pra sempre né, você já descer e deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, ficar por dentro do conteúdo que eu sempre trago aqui pra você, tá bom? É um prazer ter você aqui comigo e criar conteúdo pra vocês. Galera, é o seguinte, esse jogo aqui não é um jogo de estratégia, é muito importante dizer isso pessoal. O jogo tá em aliastas, então muita coisa aqui provavelmente vai mudar, os menus vão melhorar e tudo mais, mas esse jogo aqui já me surpreendeu de verdade, vocês vão ver o que que se trata aqui. O jogo basicamente você gerencia uma base militar, tá bom? E você vai fazendo missões no mapa e coisas desse tipo. Tem uma pegadinha de Evil Geniuses aqui, tá? Tem uma pegadinha, pra quem curtiu Evil Geniuses aí, quem sabe da série aí de jogos extraordinários, tem Evil Geniuses 1, Evil Geniuses 2, enfim. Tem uma pegadinha, mas você agora tá na parte militar e meio que você tá atrás de capangas. Vamos começar a nova jogatina? Pessoal, provavelmente vai ter um modo sandbox aqui que ainda não está disponível, tá bom? Então quem não dá pra gente jogar no modo sandbox pra gente testar, vamos jogar no modo campanha aqui pra eu mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos começar essa jogatina aqui. O jogo me pareceu muito interessante, tem me surpreendido, tá? Eu achei o gráfico do jogo bem interessante, achei a pegada do jogo muito interessante. Obviamente não dá pra exigir muito o que ele balanço do jogo numa altura dessa do campeonato e tudo mais, mas enfim, vamos lá. Bom, eu vou dar skip aqui, porque eu realmente quero mostrar o jogo pra vocês, mas a animação do jogo tá legal, a história do jogo tá legal, o jeito que eles estão contando e tudo mais. Mas é tudo bem interessante, eu realmente recomendo que vocês dêem uma olhada nisso, porque isso ajuda na imersão do jogo, tá? Tem jogo, pessoal, tá? E aqui já vai uma dica aí, tá? Tem jogo que às vezes você olhar a história do jogo te atrapalha na imersão. E geralmente isso aqui é o contrário, isso aqui é jogos que te ajudam na imersão do jogo, entendeu? Isso aqui é histórias pra jogos que te ajudam na imersão. E esse jogo aqui, ele realmente coloca junto, o cara conversando aqui com você o tempo todo, o Sargento Hopkins, ele dá uma ideia ali de sargento mesmo e tal, é bem da hora. Mas eu vou pular isso aqui tudo, tá? Fica a dica aí pra vocês darem uma olhadinha, na minha opinião, realmente o negócio funciona muito bem, tá certo? Legal! Então, quero jogar o tutorial. Obrigado. Não quero jogar o tutorial não, tá? Perfeito? Beleza, ok. Ah, a gente não começa com nada assim, jogando o tutorial. Interessante. Vamos lá, galera. Então, basicamente isso aqui é a nossa base, tá? Deixa eu apertar M aqui, e isso aqui é o nosso mapa e nós temos alguns pontos de missão que a gente tem que fazer, tá certo? Se eu fizer essa missão aqui agora, eu ganho um bônus, tá certo? Eu realmente não sei exatamente o que é o bônus, mas enfim, a gente ganha um bônus. Então, esse lugar aqui. O problema é, nossa base militar, nesse momento, a gente não tem nada nela. Nada. E isso é bem ruim. Então, vamos começar a construir aqui coisas básicas aqui pra gente ter a nossa base funcional, né? A gente tem 150 mil aqui. Aqui são os pontos de research. Aqui são quantas pessoas nós podemos ter aqui na nossa base militar, tá certo? Geral, esse aqui é o sargento, tá certo? A gente encontra... Enfim, ele interage aí, ele tá aí pra conversar com a gente. Dá pra trocar o herói? Ah, será que vai dar pra desbloquear depois? Interessantíssimo isso. Legal, legal, legal. Então, vamos lá, galera. Deixa eu, primeiramente, puxar uma estrada aqui. Eu meio que gosto da ideia de começar puxando uma estrada aqui. Puxamos uma estrada aqui. Vocês já vão entender o que vai rolar, tá? Deixa eu puxar uma estrada pra baixo aqui agora e uma estrada aqui pra cima agora, tá? Isso aqui tem motivos. Beleza. Então, vamos começar. Primeira coisa que nós queremos. Vamos construir um lugar aqui onde a galera consegue dormir, tá certo? Deixa eu colocar esses barracos pra cá. Vou colocar um pra cá. Ele ficou meio longe, mas não dá nada. Nós vamos colocar aqui algumas casinhas. Isso aqui é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Barracas, galera. Nós vamos colocar todo tipo de recruta aqui dentro. Todo tipo de soldado e tudo mais. As casas, elas já são pra recrutas, mas que vão ser trabalhadores. Por exemplo, cozinheiros, pessoal da manutenção, coisas desse tipo. E nós temos, por último, aqui uns instrutores. Eu ainda não cheguei a pegar nenhum instrutor, mas acredito que os instrutores são pra algumas especializações que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Legal. Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que ter. Nós vamos precisar de uma cantina e vamos precisar de um... Where is the... Não tô achando, mas eu já vou, inclusive, fazer a cantina aqui que nós vamos precisar dela daqui a pouco, tá certo? Vou botar a cantina aqui. Eu vou botar o centro de manutenção, esse aqui, essa construção de manutenção aqui do lado já, porque nós vamos precisar dela, tá certo? E eu vou colocar aqui um gerador de eletricidade já aqui nesse lugar. Beleza. Colocando gerador de eletricidade, não sei se vocês repararam, isso aqui tá reclamando que ele tá sem energia, tá vendo? Então, nós vamos levar energia pra lá. Cadê? Aqui você, perfeito. É sempre importante clicar no gerador, tá? Porque se você não consegue carregar energia, eu demorei a perceber isso um pouquinho, então... Eu não percebi talvez desde tarde, mas, enfim, agora foi. Legal, então nós temos as construções aqui, a cantina, o centro de manutenção, tá tudo tranquilo. Tá faltando alguma coisa? Não tem ninguém ali. Ele tá reclamando que não tem ninguém ali, mas não tem ninguém aqui, a gente tá pausado também. A gente não consegue contratar ninguém, né? Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Não chegou alguém pra gente contratar ainda. Tá tranquilo, pessoal. Não tem ninguém pra gente contratar ainda, tá? Então, na hora que eles chegarem aqui, a galera vai chegando. Conforme eles forem se alistando aqui, a gente vai pegando, tá vendo? Próximo candidato em 30 segundos. Então, tem que esperar esse cara aí chegar, a gente vai fazer isso. Então, enquanto isso não acontece, nós vamos fazer mais uma parada aqui. Nós vamos precisar de um warehouse pra combustível. Deixa eu fazer uma paradinha aqui. Isso que é um negócio de manutenção, né? Eu vou fazer assim. Tá, não ficou tão bonito, mas tudo bem. Nós vamos colocar aqui um warehouse de combustível, tá? E nós vamos colocar aqui um warehouse de comida. Muito importante. E nós vamos começar... Vamos começar... Ops, não, 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 não. Nós vamos preencher isso aqui. Cadê? Aqui, buy. Vamos comprar. Compre o máximo aí. Pronto, compre o máximo aí. Compre o máximo aí, porque daí a gente não precisa se preocupar com isso. Então, a galera vem e entrega essas duas coisas aqui que nós vamos precisar. Vocês já vão entender daqui a pouco, tá? Mas, basicamente, combustível, pessoal, nesse momento, a gente precisa pros geradores aqui, senão eles não funcionam. E comida? Bom, comida é pra cantina funcionar, tá certo? Então, chegou um cara aqui. Vamos clicar nele. Vamos ver de qual que ele é. Esse cara aqui é um cara que ele melhora a velocidade dele bem... Bem... Ele melhora a velocidade dele. Consegue melhorar bem rapidamente aqui a velocidade dele. E a gente poderia ser um recruta. A gente poderia contratar ele aqui pra tentar especializar em diversas coisas. Outras coisas que dá pra fazer é... Colocar em qual tempo de trabalho que a gente quer. Se a gente quer aquele trabalho de dia ou de noite, tá? Isso que é bem importante. Então, eu vou pegar esse cara aqui, primeiramente, pra manutenção. Então, esse cara aqui vai ser, primeiramente, pra manutenção. E eu vou colocar você nos barracks. Ah... Por quê? Pera. Eu não construí as casinhas? Ah, galera. Eu não construí as casinhas. Eu expliquei aquela hora pra vocês e não construí. Tá. A gente quer ter casinhas aqui pros trabalhadores, tá certo? Eu vou precisar de algumas. Então, uma, duas, três... Se eu não me engano, eu vou precisar de quatro. Tá certo? Se eu não me engano, nesse início aqui vão ser quatro. Então, legal. Vamos lá de novo, então. Então, agora, vamos contratar esse cara. Nós queremos ele, justamente, pra manutenção. Então, ele não vai ser um recruta, não vai ser um soldado, ele que vai estar treinando pra especializar em infantaria, coisas do tipo. Ele vai estar sendo especializado pra... Ele, simplesmente, vai ser o cara da manutenção aqui. Vamos contratar esse cara. Esse cara custa 300, então, por dia. E tá maravilhoso. Então, deixa ele fazendo aí o que ele tem que fazer. E eu preciso de um cozinheiro ainda, né? Tá. Eu preciso de mais gente. Preciso que gere mais gente aqui, pra ser muito sincero. Tem mais um candidato aqui. Deixa eu ver. Mais um sprinter. Tá, é interessante, mas a gente precisa de cozinheiro. Então, vem cozinhar pra nós. Cozinha aí durante o dia, tá certo? Vou contratar um durante o dia ou durante a noite. Tá ótimo. Esse cara aqui tá o quê? Durante o dia também. Tá certo. Então, e essa mulher também durante o dia, certo? Beleza, ok. Então, agora eu preciso contratar os da noite e tudo vai tá já meio maravilhoso. Deixa eu aumentar a velocidade aqui, pra gerar uma galera aqui mais rápido, né? Porque querendo ou não, a gente depende disso aqui. Isso aqui dá pra melhorar depois, galera. Contratando ali as coisas de pesquisa e tudo mais, a gente melhora isso, tá? Só que por enquanto a gente não consegue fazer isso. Deixa eu aproveitar aqui. Vou passar umas estradas aqui que eventualmente eu vou querer, tá? Então, como eu já sei que eu vou querer... Tá certo? Não. Tem que ser aqui, certo? Exato. É isso mesmo, ok. Porque daí dá um virado pra cá, outro virado pra cá. Exatamente aquilo ali. E aqui eu vou colocar várias casinhas menores e tudo mais. Tá ótimo, ok. Vamos ver aqui uma galera que chegou. Essa mulher aqui, ó, repara, ela fica doente, tá vendo? Então, a gente vai rejeitar ela, eu não quero. Essa mulher aqui, ela não faz nada. Tá bem, enfim, né? Não é ruim da gente ter. Então, eu vou contratar essa aqui pra manutenção durante a noite. Agora, que a gente ainda não tem manutenção durante a noite. E depois, nós vamos contratar alguém pra cantina durante a noite também. Essa mulher aqui já chegou. Eu não consigo clicar nela. Ah, ela já foi contratada. Tá certo, ok. Mais alguém? Não, mais 21 segundos. Vamos esperar aqui. Legal, galera. Pegou uma pessoa aqui, ó, que é boa como pesquisadora, tá vendo? Eu vou contratar ela, porque eventualmente a gente vai precisar mesmo, tá? Não era exatamente o que eu esperava agora, mas tudo bem. E nós vamos construir aqui exatamente o centro de pesquisa. Que eu confesso que eu não me lembro onde eu estava. Aqui, pronto. Research Lab. Research Lab é um pouquinho maior do que a gente tá acostumado aqui de ver. E o legal dele é que ele não gera barulho. Então, a gente pode colocar ele aqui tranquilamente, tá certo? Vamos colocar ele de cá. Ele pode ficar perto dos dormitórios. Porque tem isso, pessoal. Tem algumas construções, algumas coisas que não querem barulho. Você coloca elas de um lado. Tem outras construções que geram muito barulho. Por isso, coloca um do outro. Por isso que eu já comecei a fazer essa organização aqui desde o início, certo? Legal. Então, isso aqui tá quase com overload já. Daqui a pouco a gente vai ter que colocar outro gerador. Ah, o que que tá rolando? Researcher. A gente tem um Research Lab, você tá zoando, né? Porque ela não tá trabalhando aqui. Pronto. Então, ela vai começar a produzir aqui alguns pontos de pesquisa pra gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a arvorezinha de pesquisa, tá vendo? Tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Nós vamos ter que ir desbloqueando coisas pra justamente conseguir cumprir as missões. Nessa primeira missão aqui, deixa eu só me lembrar. Eu preciso de um operador de comunicação. Eu preciso de duas astilharias. Eu acho que isso tá liberado no início, tá, galera? Então, agora nós vamos começar... Ah, eu preciso de um cozinheiro ainda. Você é terrível. Esse cara poderia ser cozinheiro, na real. Ele pode ser cozinheiro. Vamos colocar ele à noite, tá vendo? Durante o dia eu já tenho um aqui. A gente vai colocar isso durante a noite. Tá sem coisa pra dormir, tá vendo? Então, vamos colocar aqui primeiramente lugares pra essa galera dormir. Vou colocar um, dois, três, quatro. Eu vou botar quatro aqui, porque eventualmente a gente vai precisar, né? E power plant agora começou a dar problema. Vamos colocar mais um aqui. E não se esqueçam, galera. Não adianta colocar power plant e não conectar o cabo, tá certo? Então, tem que conectar o cabo. Lembra disso aí. Conectamos o cabo ali, tá ótimo. Vamos pegar esse cara aqui. Cadê ele? Cadê? Era você? No recovery, sim. Ah, vem pra cozinhar e cozinha durante a noite. Perfeito, ok. Beleza, ok. Então, agora nós vamos começar a pensar nos nossos soldados, tá certo? Vamos olhar aqui de novo. A gente precisa de dois soldados, dois artilharias e um de comunicação. Comunicação. Cada soldado, pessoal, cada pessoa, ela tem estatísticas, tá vendo? Velocidade, strength, inteligência e accuracy. Cada uma dessas coisas vai influenciar no que esse cara vai conseguir se especializar melhor, tá certo? O fato é que artilharia, ela precisa de strength e comunicação precisa de inteligência. Esse cara aqui serviria pras doze, ele é até muito bom pra inteligência. Então, eu vou colocar ele aqui pra... Cadê, cadê, cadê? Bom, eu vou... Deixa eu construir as paradinhas aqui primeiro, galera. Deixa eu parar de pular as etapas. Vamos aqui no negócio de treino. Então, a gente vai pegar alguns centros de treinamento aqui. Vou colocar o centro de treinamento de inteligência aqui primeiro. primeiro, perfeito. E também o de strength aqui. É legal que dá pra ver eles interagindo lá, tá? Então, isso aí tá ótimo. Vamos lá. Você vai treinar inteligência. É exatamente isso aqui que eu quero que você treine. Então, já vamos contratar esse cara. Só vai. Então, o nosso primeiro recruta aí pra treinar. Esse cara aqui, ele fica doente. Tem que ter uma boa velocidade. Você vai embora. Cara, você é decente até. Não quero ser, não. Você... Cara, não tem ninguém bom de strength aqui? Não, cara, vai embora. Porque eu realmente preciso de pessoas que fiquem treinando nesse momento. Tá, você vai vir. Pode ir pro negócio de treinamento. Exatamente, vai pra lá. O treinamento de strength. Tá certo, ok. Tá ótimo, ok. Então, deixa esses caras treinando aí. Deixa eu, inclusive, aumentar a velocidade. A velocidade do jogo não aumenta muito assim, mas tudo bem. A galera tá indo embora. Conforme a gente tá gerando mais gente aqui, tá ótimo. E repara, galera, que aqui eles estão retornando. Eu tô falando que a gente não tem um objetivo, tá vendo? A gente não tem um objetivo. Esse cara aqui, ele tá treinando o que? Strength. Então, você vai pra isso aqui. Pra especializar nisso aqui. Então, vai treinar justamente pra virar aquilo ali. Esse cara aqui. Esse cara aqui, ele pode virar qualquer um das coisas. Pode virar um inteligência aqui. Pode treinar pra comunicação. Tá ótimo. Então, esses dois caras aí são soldados. Inclusive, deixa eu só ver soldados agora. É, eu realmente preciso contratar mais um soldado aqui, galera. Deixa eu ver quem chegou. Você tem Defensive Knowledge. Pra Security Officer. Maravilhoso. E tem herói que... Reduce the chance of squad. Make it back for a mission. Cara, isso que é insano, na real. Realmente é insano, cara. Eu quero que você treine Strength. Não é o seu forte, mas é o que a gente precisa. Então, você vai vir pra treinar pra cá. E pode vir como... Como isso aqui mesmo. Tá ótimo. Perfeito. Legal, legal, legal. Agora tem uma parada, galera. Não adianta só fazer... E, literalmente, os caras ficam treinando aqui, ó. É bem da hora, bem da hora. Achei essa parada bem da hora aqui do jogo, tá? Não adianta só treinar, galera. Não adianta só treinar. Depois que a gente treina, nós temos que especializar. Então, eu já vou comprar um negócio aqui de especialização. E, pra especializar, nós precisamos aqui do Artillery Specialization. Eu vou botar as especializações. Deixa eu pensar aqui. Aqui? Como é que... Hum... Será que quase dá, né? Dá pra botar uma aqui. Eu meio que gosto dessa ideia. Vou botar o Artillery Specialization aqui. E vou botar o... Comunicação aqui. Perfeito, ok. Daí a gente vai passar, simplesmente, as estradinhas pra cá. Passamos as estradinhas. Essa estrada aqui também eu vou passar ela pra cá. Perfeito. E, eventualmente, conectar lá aqui. Tá ótimo, ok. Exatamente isso que a gente queria. Legal. E todos esses lugares, galera, a gente tem que abastecer eles e tudo mais. Tá vendo? Tem meu estoque e tal. Tá vendo? Gera barulho, etc. Então, tem que prestar muita atenção onde você tá colocando essas coisas. Senão, você vai ter problemas. Nós temos algumas pesquisas aqui já disponíveis. Eu sei que daqui a pouco, essas coisas que nós vamos precisar. Tá vendo? Então, Infantry Specialization. E também, Explosive Engineering. Vamos habilitar isso aí, que daqui a pouco a gente vai precisar. Então, deixa o negócio aí habilitado. Deixa os caras continuarem treinando aí, que tá ótimo. A gente tem mais um monte de gente aqui. Deixa eu ver. Good Cooking. Slow Recovery. Tá, só que agora eu já tenho cozinheiro demais. Deixa ela aí. Virar Inteligência Prove 25. Faster. Cara, esse cara aqui é bom de inteligência, tá vendo? Então, seria interessante contratar ele justamente pra Inteligência Training. Acho que isso tá ok. Tá, pode ir. Isso vai ser decente. Você não tem nada demais. Você não tem nada demais. Você é uma boa cozinha. Ok. Daqui a pouco vai gerar outro, tá vendo? Tem um limite de candidato máximo ali que a gente pode ter. Por enquanto, tá tranquilo. Temos quatro pessoas aí. E tá beleza, né, galera? Então, o que a gente tem que fazer? Realmente, é esperar ela especializar agora. Inclusive, você não tá com um objetivo aqui, né? Deixa eu colocar um objetivo aqui pra você. Você quer especializar justamente pra virar uma Artillery, tá certo? Virar Artillery aí, tá ótimo. Esse cara aqui, aparentemente, também tá sem objetivo. Entra até aqui na Inteligência. Você vai virar a comunicação, tá certo? Então, tem que ter 40 de comunicação pra especializar. É sempre importante setar as especializações aqui. O que você quer como objetivo, pessoal? Porque uma vez que o personagem atinge... Repara que ele tá treinando aqui, tá vendo? Tá subindo aqui os pontos, ó. Conforme ele tá treinando. Uma vez que ele atingir os pontos necessários, o que vai acontecer é que você é avisado. E uma vez que você é avisado, você simplesmente vai lá e especializa o cara, entendeu? Então, você não perde o ponto de especializar aquele cara. Bom, agora eu realmente vou esperar aqui um pouco. Eu não vou contratar mais nada pra não perder muita grana aqui e tudo mais. Mas vou só esperar a galera ficar pronta aqui pra gente começar a... A de fato... Quer dizer, na real... Na real não, galera. Na real eu posso pegar alguma galera aqui. Porque eu sei que eu vou ter que ter Speed daqui a pouco e Accuracy. Então, a gente já pode pegar os treinamentos pra isso, tá certo? Vamos fazer isso. Vamos abrir os dois centros de treinamentos aqui já. Eu preciso de Speed Training. Ahn... Cara... Eu queria colocar esse negócio de cá. Tá, vamos botando de cá mesmo. Speed Training. E eu preciso de Accuracy. Tá? Uma coisa aqui que a gente não tem. Beleza. Vamos botar aqui o... A energia pra galera. Faz energia até aqui. Pronto. Trouxe, né? A gente tá quase no limite aqui de energia, mas tá ótimo. Tem aí os bagunhacos pra treinar. Beleza. Vamos ver alguém aqui. Deixa eu ver todos os candidatos. Por essa lista aqui é melhor de ver... Cadê? Não. Aqui, na real. Eu gostaria de ordenar por Accuracy. Os melhores de Accuracy. Esse cara aqui tem Slow Recovery. Ele se recupera bem mais lento, né? Tá. A gente rejeita esse cara. Esse cara aqui, por exemplo, ele... Medical Knowledge e... Experience Researcher. Tá? Você vai ser contratado como Researcher, então. Pode vir. A gente tem espaço pra mais um. Acho que isso tá ótimo. Você tem Brainy Arc Intelligence. Não. A gente não quer Brainy Arc Intelligence. Se nós queremos Accuracy, porque nós queremos uma galera pra... Pra especializar em Accuracy. Então, Accuracy. Contrata esse cara. Vamos com essa mulher aqui também. Cara, essa aqui tem um ótimo Strength. Accuracy também. Pode contratar. Beleza. E eu preciso de pessoas também para... Que são boas de Speed, tá? E esse cara aqui é muito bom de Speed. Que é maravilhoso. Então, você vai pra treinamento de Speed. Já contou com esse cara. E tem essa mulher que é boa cozinheira. E acabou, né? Os outros caras aqui são horríveis. Você vai embora. Ajeita. Eu quase mandei ela embora. Ela é uma boa cozinheira. Pode ser boa cozinheira. Me agrada. Então... É. Deixei. Como é que a gente tá aqui? Já tá com sete. Provavelmente eu estou... Ah, você tá pronto pra especializar. Olha só, galera. Essa mulher aqui, ela tá com 55 de inteligência. Tá vendo? 55 de inteligência. É maravilhoso. Vamos especializar ela aqui justamente em comunicação. Especializa aí. Tá ótimo. Ela vai lá fazer isso. E a gente tem essa outra pessoa aqui também. Que agora pode ser especializada em artilharia. Tá vendo? Então vai lá especializar em artilharia. E tá ótimo. Os caras estão especializados. Que é muito bom. Sim, senhor. Essas pessoas aqui... Nós queremos justamente especializar em infantaria. Eventualmente. Então eu coloque aí o objetivo. Sim, senhor. Você também já coloca o objetivo aí. Certo. Ok. O objetivo aí de infantaria. Tá ótimo. Perfeito. Deixa aí. Tem alguém especializando aqui em treino. Tem você. Na corrida, na verdade. Vamos começar a colocar aqui. Especializar em... Especializar em... Em coisa... Em coisa X. Em bagulho X. Em coisa X. Em trem X. Cara, tem alguém subindo strength. Na real, tem... Você vai subir strength. Você vai subir strength. Tá certo. Tá certo. Então realmente agora é esperar esse cara aqui terminar o treinamento dele. Beleza, pessoal. Tem mais alguém aqui disponível pra especializar? Não é exatamente a especialização que eu... Ué. Ele perdeu? Não. Tá com 40 pontos. O que é a real? Eu não construí o esquema de infantaria? Ah, eu não construí, galera. Você disfarça. Vamos construir aqui, então. Vamos aqui na parte de construir. Vamos no infantry specialization. Eu criei o bagulho e não... E não coloquei pra... E não construí. Para que eu quero construir aqui pra baixo. Perfeito. Ok? E a gente passa simplesmente... Estrada aqui pra baixo. Tá certo? Beleza. Ok. Então agora a gente tem as especializações. Repara que esse cara aqui ficou sem estoque. Tá vendo? Eu vou mandar... Isso aqui seja reestocado. E nós podemos especializar a galera agora. Então especializa aí... Ah... Em infantry, isso tá correto. Você especializa aí em explosivos, tá correto. E mais alguém pronto? É, alguém tem que colocar coisa aqui de novo. Isso lá? Você pode especializar em infantry. Aceita. Perfeito. Só vai. E cadê? Tá, eu preciso de mais... Mais energia elétrica que tá acabando aqui. Gerar um pouco mais de energia aqui. Conecta o cabo. Perfeito. Ok? Se eu tivesse conectado correto. Agora sim. Ok? Agora conectou. Beleza. E... O que que tá rolando? Space, strength, infantry, explosive, bomb e artillery. Não tem mais ninguém treinando com strength aqui. Na real, tem. Você tá treinando com strength. É que você ainda realmente não chegou no ponto. Ok. Vamos esperar mais um pouco. Já volto com vocês. Beleza, galera. Finalmente, ó. Esse cara aqui pode ser especializado aqui em artilharia. Certo. Vamos especializar ele aqui em artilharia. E agora nós temos os soldados necessários pra cumprir nossa missão. Então vamos lá na parte de cumprir a missão. Que era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Vamos clicar aqui. E aqui a gente vai selecionar os soldados que nós temos. Nós temos um bônus aqui. Alguns pontos, né? Pra saber... Isso aqui vai ser basicamente a força de ataque, alguma coisa assim, desses soldados. E repara aqui, então, que nós temos 76 pontos de combate, né? Em campo contra 60. Então a gente tem uma bela chance de ganhar isso aqui. Ainda pode falhar, tá, galera? Ainda pode falhar. Mas pode ser que a gente ganhe aqui também. Então vamos mandar... Ah, ah, ah. Tem um pequeno detalhe, pessoal. Tem um pequeno detalhe. Pra gente cumprir missão, precisa de um bagulho X aqui. Vamos fazer esse bagulho X. Deixa eu fazer ele aqui que eu acho que fica mais estilo. Legal. E vamos colocar pra cá. Beleza, ok. Então a gente precisa fazer um bagulho X aqui pra cumprir missão, galera. Que é o heliporto. Sem heliporto. Eu errei. Eu errei. Não era exatamente isso que eu queria, mas não ficou ruim, não. Tá ótimo. Deixa eu só construir aqui agora a paradinha de energia. Energia é importante, ok? Chegou lá. Perfeito. Então agora nós temos o heliporto. E agora sim, de fato, nós podemos mandar a galera pra cá. Beleza? Beleza. Então mandamos pra lá. Ops. Eu tirei aqui sem querer. E agora a galera vai cumprir a missão lá. Tá vendo? Então a ideia, galera, é que a gente consiga livrar todo esse lugar aqui dos inimigos. Tá vendo? Então tem lugares aqui que tem boss, que tem alguns heróis, tem coisas desse tipo. O jogo é muito interessante. Eu gostei muito dessa pegada. Porque você tem o gerenciamento aqui de, enfim, de, de, você tem esse micro gerenciamento aqui com a galera, né? Só que não é só isso. Tem outras coisas que você tem que fazer, como por exemplo, mandar pras missões e tudo mais. Achei bem interessante isso. Deixa eu comprar um pouco mais de recurso aqui. Tá ótimo. Ordeno aí. Tá tranquilo. Perfeito. E a galera da manutenção aqui não tá conseguindo repor o supply aqui. Isso aqui tá me preocupando. Deixa eu ver se falta alguma coisa logística. Tem alguma coisa logística aqui faltava? Confesso que eu não me lembro. Porque não, né, galera? A gente já colocou tudo. Tá que eu preciso de mais um esquema de manutenção? Talvez não fosse uma ideia. Eu vou botar mais um aqui. E a gente vai contratar mais duas pessoas aqui pra manutenção. Tem que tomar muito cuidado pra não encher demais a galera aqui de tranqueira, sabe, galera? Porque tudo custa grana, entendeu? Por dia. Se você contrata e recruta demais, pode estar tendo problemas. Essa mulher aqui, por exemplo, poderia ser na manutenção. Certo? Você pode vir pra cá. Tá ótimo e pode acomodar ali. Vem trabalhar durante a noite, por exemplo. Vai ter na tela. Tá ótimo. Você é um bom cara pra outras coisas. Tem uma ótima curacy. Você tem alguns bônus ali? Acho que vai ser você mesmo, na real. Tem ninguém aqui que... Night. During night. Olha que interessante. E trabalha melhor a noite. Interessantíssimo. Enquanto você estiver treinando, dá problema. Mas enquanto você não tá treinando, tá tranquilo. Então, vem trabalhar a noite aqui. Também nesse lugar. Certo? Beleza. Deixa eu só mudar. Eu vou mudar essa menina aqui pro dia. Pronto. Beleza. Deixar ela durante o dia aí. Os outros durante a noite. Repara que nós enchemos aqui nossas casinhas, tá vendo? Conseguir mais algumas casinhas aqui que nós vamos precisar. Pra gente ver um. Colocar um de cá. Colocar mais um aqui que eventualmente nós vamos precisar. Tá ótimo. Beleza? Beleza. Ok. Então, cumprimos nossa missão. Vamos ver. Realmente conseguimos cumprir ela. Então, ganhamos uma grana aqui, tá vendo? Vamos completar aqui. E a principal parada é que a gente libera esse lugar, tá vendo, galera? Então, isso aqui vai nos possibilitar ter outras construções. Vamos mostrar pra vocês. Assim que... Vamos fazer escape aqui. Eu tô clicando ali. Perfeito. Então, o que acontece agora, galera, é que a gente ganha uma grana aqui, tá vendo? 10 mil. Tô recebendo uma grana agora e pagando 1.500 por 7 dias pra manter isso aqui, certo? One of the beans. Perfeito. Legal. Grab my cocktail. Relax. Exatamente. Isso aqui agora, ó. Nós estamos pagando 10 conto por cada unidade de medicina, né? E a gente pode... A gente tem o direito a pedir isso aqui. Enfim, a gente vai liberando outras construções que a gente consegue fazer. E essa é a parada. A próxima missão agora eu preciso de exatamente infantaria e engenharia exclusivo. Por isso que eu já tinha treinado essa galera, inclusive, né? Mas repara que eu não tenho força o suficiente ainda. Então, não adianta eu mandar essa galera pra lá que vai dar ruim, entendeu, galera? Então, eu preciso treinar um pouco mais a galera aqui antes de eu mandar pra lá. Isso aqui tá me preocupando porque realmente a gente não tá conseguindo reestocar isso aqui, né? Eu não sei exatamente porquê. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ah! Obviamente, né? Porque a gente não tem o estoque. Boa. Tá mandando bem, hein? Jogando o que sabe, pô. Jogando o que sabe. Faltou o Eymol... O bagulho X aqui, ó. O bagulho X de Eymol. Vamos botar ele aqui. Perfeito. Botamos. Daí a gente vem aqui e compra isso aqui. Estoca aí. Pronto. E daí isso aqui vai ficar funcional de novo. A galera não vai conseguir treinar novamente, né? Certo? Pronto. Agora isso aqui vai ser reestocado, certo? Véio, senhor. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu fiquei esperando. Meu bravo já. Falando. Véio, não é possível. Ninguém vai reestocar um bagulho. Ó. Ó que beleza. Quando se compra os itens, galera. Os caras reestocam. Ó que coisa maravilhosa. Ó. Ó que coisa linda. Pronto. Colocou ali o bagulho X. Agora é só vir treinar. Tá vendo? Agora quem treinava aqui pode continuar treinando. Enfim, é isso. Galera, é isso, tá? A jogatina é essa. Espero que tenham gostado. Mas por aí ter vocês comigo, a gente se vê no próximo episódio, talvez. I don't know. Não, deixa aqui nos comentários se vale mais a pena trazer um pouquinho mais do que vocês estão interessados e querem ver mais coisas. Queria ver as tuas aqui. Até mais. Tchau, tchau.